Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Após uma longa espera por partes dos fãs ansiosos, o Big Brother Brasil estreou nesta segunda-feira, dia 17. No primeiro dia do reality, os brothers e sisters anunciados na sexta, dia 14, se conheceram, com direito até a uma versão do jogo da discórdia, do bem e uma treta entre Eslovênia e Natália. A entrada dos participantes foi dividida em três partes. Durante a tarde, os participantes da pipoca foram os primeiros pisar na casa, e já tiveram a oportunidade de se conhecer. Na ordem, entraram Eslovênia, Eliezer, Gessilane, Vinícius, Lucas, Bárbara, Luciano, Natália, Laís e Rodrigo. Em um primeiro contato, os brothers puderam se conhecer um pouco mais, além de ver as dependências da casa. A casa é toda colorida, parece até do Teletubes, brincou Vinícius. Além do brother, os internautas também questionaram a escolha pela decoração do Big Brother 22. Já no almoço, os brothers começaram a pensar sobre o jogo. Na conversa, eles decidiram se unir, já que se sentem em desvantagem com o camarote, por serem anônimos. Quanto mais a gente ficar unido, vai ser melhor, disse Eslovênia, que já ganhou shipper do público com dois participantes da casa. O público já conhece eles, a gente precisa de mais tempo, completou Eliezer. A união, inclusive, foi um ponto comentado nas redes sociais. Quantos minutos essa união? Vamos apostar? Perguntou um internauta. União, não. Eu quero confusão, pediu outro. À noite, durante o programa ao vivo, foi a vez de terem seu primeiro contato com o reality. Já os três participantes que testaram positivo para coronavírus só entrarão no reality na quinta-feira, após cumprirem a quarentena no hotel. O grupo camarote entrou durante a transmissão ao vivo da Globo, e o público pôde acompanhar a chegada dos famosos. Mas não demorou para alguns participantes reclamarem de uma sister famosa recém-chegada. No primeiro contato de Tadeu Schmidt com os brothers estavam apenas os da pipoca. Após conhecer os participantes, o apresentador anunciou para o público uma dinâmica logo no primeiro dia. O jogo da concórdia, uma versão do famoso jogo da discórdia, mas com adjetivos bons para os brothers dizerem suas primeiras impressões sobre os novos colegas. Por fim o tão aguardado momento em que os famosos do camarote se encontraram com os da pipoca. Antes da entrada das celebridades na casa, Tadeu revelou quem foram os três que estão com Covid-19, e que por isso só poderão participar do Big Brother Brasil 22 a partir de quinta-feira. Jade Picon, Artura Guiar e Linda Quebrada gravaram vídeos contando que testaram positivo para coronavírus, mas que estão bem e se recuperando no hotel. Em seguida, o camarote teve seu primeiro contato com a pipoca. Tiago Abravanel foi o primeiro a entrar. Seguido por, Bruna Gonçalves, Pedro Scubi, Douglas Silva, Maria, Paulo André e Nayar Azevedo. O clima foi de animação e confraternização com os brothers que já estavam na casa. Nas redes sociais, o público também deu sua opinião sobre a primeira impressão sobre os participantes. Teve elogio ao elenco. Torcida declarada a uma participante, e até shipper formado. Elenco do Pipoca me ganhou, super animados, com vontade de jogo, com vontade de pegação, querendo dar o nome. Tô pronta para mais uma edição da pipoca engolindo o camarote. Escreveu uma internauta. Assim foi o primeiro dia na casa do Big Brother, edição 2022. Aqui no canal, todos os dias, vamos contar o resumo dos acontecimentos no reality. Aguardo vocês! Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!